Não sei o que fazer Não sei o que fazer Eu saio por aí Sem ter aonde ir Não é sete de setembro Nem dia de finados Não é sexta-feira santa E nenhum outro feriado E antes que eu me esqueça Aonde estou? Antes que eu me esqueça Aonde estou? Aonde estou com a cabeça? Tudo está fechado Tudo está fechado Domingo é sempre assim E quem não está acostumado É dia de descanso Nem precisava tanto É dia de descanso É dia de descanso Domingo eu quero ver o domingo acabar Domingo eu quero ver o domingo passar Domingo eu quero ver o domingo acabar Domingo eu quero ver o domingo Domingo eu quero ver o domingo passar Domingo eu quero ver o domingo acabar Domingo eu quero ver o domingo passar Domingo eu quero ver o domingo acabar Até o próximo, até o próximo domingo Até o próximo, até o próximo domingo Até o próximo domingo